Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kea Obraga, bem-vindo ao meu canal e bora para mais um vídeo de dicas de unhas, sobre unhas, unhas postiças e tudo mais. Eu amo unhas postiças, né? Faço já vários vídeos aqui no canal, já tem até um grupo de WhatsApp onde eu vou deixar o link aqui na descrição que é só entrar para participar, para a gente trocar ideia, dividir experiências, ensinar novas dicas, truques, macetes e postar fotos dos outros trabalhos. Muitas manicuras estão entrando, meninas que trabalham com isso, profissionais, estão dando ótimas dicas no grupo que eu estou ficando de boca aberta. Estou só anotando as dicas lindas que elas deixam lá. Muito obrigada meninas, vocês que já participam do grupo. O link está aí na descrição para quem quiser participar. E lá eu tenho aprendido muitas coisas e eu quero dividir também com vocês. Isso que eu vou dar a dica agora, eu não aprendi lá. Ah, eu aprendi agora do nada, eu imaginei isso, pensei, eu nem sei se essa forma é a maneira correta. Eu não sei se essa forma já várias pessoas fazem assim. Só que eu do nada agora prestei atenção que só sei que deu certo para mim. E eu vou dar a dica agora de como remover glitter da unha. Gente, é a coisa mais chata do universo a gente passar um glitter e depois na hora de tirar, porque você enjoou, pode ser tanto na sua unha natural, na sua unha postiça, no seu alongamento, o que for. É horrível, a coisa mais chata é tirar o glitter da unha, né? Fica aquela textura e você fica meia hora ali, trezentas horas raspando o algodão com acetona e não sai. Como eu estou com unhas postiças, o adequado não é usar acetona e sim um removedor sem acetona. Então, eu vou usar esse removedor aqui, algodãozinho básico, bem natural. Gente, meu potinho, liga não, tá? É potinho de geleia. Potinho de geleia, mas eu acho fofo. Aí pega um chumacinho de algodão, pouquíssimo, pouquíssimo, bem pouco, e encharca de acetona, encharca mesmo. O que você vai fazer? Deixar ensopadinho e vai deixar sobre a unha ali descansando aqui, ó. Vai fazer outra coisa, vai mexer no WhatsApp, porque não dá para fazer mais nada importante com acetona na unha, né? Então, você, o removedor no caso aqui, aí você deixa aí, não precisa ser muito, 5 minutinhos a 10 minutinhos, às vezes até menos, porque eu não estou com muita paciência também, não. Eu boto 5 minutinhos só, deixo agindo. Vou deixar, vou dar um corte aqui porque eu vou, né, vou ficar com vocês 5 minutos aqui esperando fazer efeito. Aí me perguntam, Kel, por que que não pode colocar acetona na unha postiça, gente? Porque uma das maneiras de retirar a unha postiça é fazer isso aqui com a acetona, entendeu? Aí ela fica molenga e você vai virando assim, ó, pô, que solta. Agora, com o removedor sem acetona, você não danifica a sua unha postiça. Você, no caso, vai tirar só o excesso do que está em cima mesmo. Já passou aqui um tempinho. Aí o que que você vai fazer agora? Com a sua espátula linda que você tem em casa. Essa aqui é a minha da rica. Da rica, bem, nossa, 300 mil anos que eu tenho essa espátula aqui. Você retira. Esse algodãozinho veio. E olha isso, gente. Você só empurra, cara, derrete o glitter, né? Aquele esmalte com glitter que estava aqui. Não precisa fazer esforço, não precisa fazer nada. Você só tira com a maior paz do mundo. Se você achar que está difícil, tipo assim, você está fazendo força, aí porque você tem que deixar mais tempo a acetona, entendeu? Só sei que sai, gente, com uma facilidade, uma leveza, uma lindeza. Vai passando. Sai com muita facilidade. Você não precisa ficar mil horas esfregando. Ó, aqui dá pra ver que ainda tem a cola... A cola não, a base. Os glitters saíram. Ó, saiu. Só tem mesmo agora a base do glitter, né? Que o glitter é uma base cheia de glitter. Então, tá aqui ainda. E agora você, normalmente, você passa um algodãozinho com acetona, com removedor. E o glitter já foi embora, graças a Deus. Já foi embora. Não tá mais aqui. Não tem mais dificuldade. Ai, gente. Desfocou. Opa. Tá vendo? Então, uma diquinha aí rápida, prática, na velocidade da luz, pra você tirar glitter da unha sem se matar, sem querer matar o fabricante do glitter. O glitter que eu usei foi esse aqui, ó, da Fusion. Paguei R$1,50 nele. Ele é apenas isso, ó. Glitter branco. Gente, que delicadeza que eu mostrei, né? No outro... No vídeo anterior, que eu postei, que são esses glitterzinhos que ficam parecendo um floquinho de neve. Vou até passar de novo, porque foi só pra mostrar pra vocês. Porque, olha só. Gente, é muito lindo. Eu tô apaixonada! Eu tô apaixonada por ele, gente. Ele fica lindo em todos os tipos de cores de unha. Não, gente. Muito lindo, ó. Essa unha é fosca. A base dela não é fosca, ó. Deixou um brilho, tirou o fosco da unha. Mas olha esses glitters branquinhos que ele não... Ele é um glitter opaco, não um glitter brilhoso. Eu fiquei apaixonada. Esse outro glitter que tá nessa unha aqui é esse glitter aqui, daqui, cor Fantasia. Que eu comprei recentemente e também tô apaixonada. Gente, então o vídeo foi esse. Rapidinho, só uma dica de como retirar fácil o glitter da unha sem sofrimento. Deixa acetona ali, removedor sem acetona ou com acetona, você que decide. Ali, rapidinho, cinco minutinhos, às vezes até menos. Passa a espátula, sai tudo, sai tudo. Beleza? Então, ótimo, ótimo. Muito obrigada por terem assistido. Quem quiser saber, ó, a cola que eu uso pra colar a unha postiça. Essa cola que desfaca não, querida. Essa cola aqui da Tecbond Viscosidade 3, que pra mim é uma das melhores colas pra unha postiça. Essa aqui da Tecbond 793, ela é excelente pra tips, né, pra fazer alongamento, acrifixe, fibra com tips, acrigel e tudo mais. Só que pra unha postiça eu prefiro essa aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, se possível, me visitar no Instagram. Vou ficar muito feliz em ver vocês por lá. Eu sigo de volta, tá? Big, big beijo pra vocês e até mais. Tchau.